Música Rafaim remata verificação lista candidatura Rússi Partido Político Sanlure Sinualo Tribunal Recurso admite lista candidatura Sanlure Sinuito onde compete em eleição parlamentar Tinan Rihonrua Runulure Sintholo No lista candidatura Ida Rússi Frente Mudança com o Tribunal Recurso admite Também o Partido Refere apresenta lista candidatura Rússi Frente Mudança Através de Plenário admiti a que ele concorre Com a eleição 21 de maio de 2023 Não é lista toda que o Tribunal admite Mas é lista de coligação AD Número que o Tribunal Recurso admite Número que o Tribunal Recurso admite Também o Tribunal Recurso admite Música Sistema Canessan Partido SNRT-CASTT-Fretilin-Conto-MPLM-PD-PDC-PDN-PLP-PLPA-PR-PST-PUDD-PVT-UDT-UNDERTIM-NO-APMT-Santina de Zuz-Tito da Silva-Ziemen Música